Seja bem-vindo ao Ark Survival Evolve, o primeiro game aí com DirectX 12. Então ajusta a poltrona aí na melhor posição, porque eu vou falar um pouco sobre esse game. Então pessoal, logo de início aqui, vamos aqui nos servidores. Deixa eu ver aqui, vamos nesse aqui mesmo, deixa eu ver. Tem 61 de 70, o ping tá um pouco baixo. Então vamos aqui no join. Vamos esperar carregar aí. Então pessoal, logo de início aqui, a gente acorda numa ilha. E essa ilha é chamada de Ark. E no nosso braço aí, a gente tem um chip implantado, né? Não se sabe ainda o que é. Que é aquilo, velho. Olha meteoro, pessoal. Olha aquilo, velho. Olha, velho. Já estamos surpreendidos aqui logo por um gigante. Olha um carinha aqui, um sobrevivente. Então pessoal, esse jogo, ele tá com acesso antecipado aí na Steam. É um jogo que está ainda em desenvolvimento. Olha o cara falando ali, velho. Olha aqui esse... Dinossauro, pessoal. Olha que gigante. Vixe, é ver um cara ali, velho. Deixa eu dar logo uma nele aqui. Não quero amizade com você. Saia daqui. Caiu fora. Olha, pessoal, ele cagou, velho. Olha o chico do moleque, velho. Então, pessoal, infelizmente aí os desenvolvedores aí junto com a Microsoft anunciaram aí que só vão desfrutar aí do DirectX 12 quem tiver com o sistema operacional aí, o Windows 10. E esse game, pessoal, aproximadamente já tem 37 espécies aí de dinossauro. E o game, ele é 100% craft. Ou seja, vocês podem construir suas bases. Olha aqui, galera. Já estamos aqui com a mini base aqui de alguém, né? Tem um carinha já aqui construindo ali sua base. Vamos explorar mais aqui da ilha. E esse jogo, pessoal, ele pode ser jogado tanto no multiplayer quanto aí no single play. Olha aquele dinossauro ali, pessoal. Ele pousou. Espero que ele não me ataque. Olha aí, ele voou de novo. Vamos dar mais uma explorada aqui na ilha, pessoal. Eu estou jogando aí a 91, 90, 100 FPS, pessoal. Está variando esse 90 e 100 FPS. Olha a outra base aqui, pessoal. Olha ali, temos informação por aqui. Esse jogo também, ele pode ser jogado, pessoal, com primeira e terceira pessoa. Eu ainda não descobri aqui como coloca em terceira pessoa. E vamos dar mais uma explorada aqui para ver se a gente acha mais outras espécies aí de dinossauro. E esse game, pessoal, ele promete muito, tá? Olha os bichos aqui da água, pessoal. Olha os bichos aqui da água, pessoal. Baixando ali. Olha a barrinha de energia, olha isso. Olha que lindo, galera. O jogo está muito lindo, pessoal. O jogo, ele promete. Será que a gente entra aqui? Pessoal, olha isso. Que mega construção eu achei, velho. Isso aqui é simplesmente um criatório de tubarão. Deixa eu ver aqui. Tubarão não. Tipo de peixe pré-histórico. Olha só, velho. É tubarão pré-histórico, sim, velho. Olha isso, pessoal. Vou me afastar daqui. Porque esses bichos podem... Me atacar, velho. E eu estou vendo ali que do outro lado ali, ó. Tem mais bichos, pessoal. Olha só. Olha lá, galera. É aquele bichão lá que... Vamos subir aqui. Olha, velho. Esse aqui, velho. Mais uma espécie aí. E o Tyrannosaurus Rex, galera. Até agora, nada. Olha, esse aqui pode ser alguma armadilha. Olha que mega construção, velho. Olha isso, velho. Nossa senhora. Olha, galera. Que base aí dos caras, velho. Então, pessoal. A gente estava cá saindo o Tyrannosaurus Rex. A gente não achou ele pelo... Pela floresta, mas olha aí, galera. Olha o Rex aí. Olha esse branco, velho. Olha esse aqui, velho. Olha o bicho gritando, velho. Olha só que mega base, galera. Olha esse verde aqui, velho. Olha isso, galera. Olha o mamute, velho. É mamute ou tipo de elefante isso aqui, pra história. É um mamute, velho. Mas cadê o pelo dele? Aquele pelo todo que ele tem. Olha só, galera. Que mega base, velho. Os que ficam ali dentro, pessoal, é porque tá em... Um tipo de quarentena pra ser domado, sabe? Olha só, é bichão, velho. Olha o tamanho disso, pessoal. Então, pessoal. Se a missão era achar eu tirando o Tyrannosaurus Rex. Missão cumprida. Vamos dar uma olhada daqui do alto. Olha lá, galera. O peixão, aquele... Aquela espécie que eu falei, ó. Olha lá ele preso. Vamos olhar aqui na janela. Olha lá os tubarão lá pré-histórico. E olha aí, galera. Que mega base. Olha só. Olha só isso aqui, galera. Que eu não enxerguei. É o que? É um gorila? Parece que é um tipo de guarda, velho. Olha o tamanho desse bicho, velho. Olha aqui dentro, galera. Os tipos de bicho aí sendo domesticado. Pode ser também... Feito aí de alimento pra outros bichos, né? O que é isso aqui, velho? Arma, velho. Até arma tem, pessoal. Um tipo de uma metralhadora e uma minigun, né? Olha só a vista geral dessa base. Olha isso, velho. Que mega base, pessoal. Então, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou aí, deixa a sua avaliação. Compartilha o vídeo aí pra me ajudar na divulgação. Se puder, assina o canal aí. E muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Tchau.